Olá, bom dia! Na edição de hoje, as informações sobre a cúpula do G20. Líderes dos países que integram o grupo discutiram no fim de semana economia, saúde e meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro. Novos secretários do Ministério da Economia apresentaram projeções fiscais e os possíveis efeitos da PEC dos Precatórios, que deve ser votada nesta semana no Congresso Nacional. O Ministério da Infraestrutura realiza leilão da Rodovia Dutra, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Investimento será de 15 bilhões de reais. Segunda-feira, 1º de novembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Ao longo do fim de semana, líderes dos países que integram o G20 participaram da reunião de cúpula do grupo em Roma, na Itália. Eles discutiram temas como economia, saúde e meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro. Nós vamos ver na reportagem do enviado especial da TV Brasil à Roma, Carlos Molinari. Foram dois dias intensos em Roma. Segurança reforçada, muitos jornalistas e a intenção de resolver a médio prazo questões de um mundo que está saindo de uma pandemia. Este foi o clima da 16ª reunião de cúpula do G20, o hall das 20 maiores economias do mundo, além de seis nações convidadas. Na abertura, clima descontraído e a foto oficial com os líderes lado a lado. Depois as plenárias, onde cada país deu sua contribuição sobre economia e saúde globais, mudanças climáticas e meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. No primeiro dia da reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o compromisso do Brasil com uma agenda de auxílio emergencial, preservação de empregos e vacinação contra a Covid-19. O Brasil está indo muito bem na recuperação da economia. Como disse lá atrás, tínhamos dois problemas, o vírus de desemprego. Nós investimos muito na questão do emprego com o Pronamp, no auxílio emergencial que mudou a economia também, no auxílio emergencial, atendendo 68 milhões de pessoas. O Brasil fez seu dever de casa e não mediu esforço para atender aos mais necessitados. E precisamos agora sim investir na retomada da economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sintetizou os principais assuntos debatidos. Existe uma preocupação muito grande, primeiro com esse aspecto de acesso à vacina. A segunda grande preocupação dessa cúpula de líderes é também com a recuperação econômica. Estão preocupados também porque a crise da energia, por um lado, a desorganização do mercado de energia e a desorganização das cadeias produtivas, também com o choque da pandemia, isso empurrou muito a inflação para cima no mundo inteiro. A partir do momento em que o mundo foi ficando cada vez mais globalizado, os países também sentiram a necessidade de se unir em grupos de acordo com seus interesses. No final da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. E ao longo do século XX, diversas uniões com várias siglas foram sendo formadas. O TAM, OPEP, OCDE, Mercosul, NAFTA, União Europeia, G7 e, em 1999, o G20, onde em um único final de semana, lideranças mundiais ficam frente a frente, debatem e fecham acordos bilaterais tão importantes quanto as reuniões, as plenárias e o relatório final. O relatório final da reunião do G20, apresentado pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, foi fruto do consenso possível entre as partes. O documento pede compromisso com o meio ambiente, que 70% da população mundial seja imunizada contra a Covid-19 até o fim de 2022 e o estabelecimento de uma alíquota mínima de 15% sobre o faturamento dos grandes grupos empresariais a ser implementado até 2023. O Brasil nem de longe aparece na lista dos maiores emissores mundiais de dióxido de carbono. E o sucesso do plano de vacinação contra a Covid fez com que as taxas de internação em UTI diminuíssem quase totalmente. A italiana Martina Rogato, que faz parte do W20, grupo de mulheres que se reuniu no mês de agosto na Itália, explica que a decisão final dos líderes é embasada pelos relatórios de diversas cúpulas e reuniões ministeriais realizadas no país ao longo do ano. Mas um ano de trabalho junto de negociação, porque, por exemplo, o W20 concorda cada palavra da nossa circunstação. Então, tem muita negociação para fazer, para concordar as ideias dos diferentes países. E hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro participa da cerimônia de outorga do título de cidadão honorário do município de Anguilara, Vêneta. A pequena cidade ao norte da Itália, com 4 mil habitantes, fica na província do Vêneto, região onde nasceram os familiares do presidente. Logo depois da homenagem, acontece um almoço oferecido pela prefeita Alessandra Buoso e também pela comunidade de Anguilara, Vêneta. Os novos secretários do Ministério da Economia apresentaram projeções fiscais e os possíveis efeitos da PEC dos Precatórios, que são dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. A proposta de emenda à Constituição deve ser votada nesta semana no Congresso Nacional. A equipe econômica do governo estima que o orçamento de 2022 terá um espaço adicional de quase 92 bilhões de reais caso o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Precatórios. Os recursos adicionais têm origem em duas mudanças propostas na PEC. A criação de um teto para o pagamento de sentenças judiciais reduz pela metade a despesa do governo e a economia gerada é de cerca de 44 bilhões e meio de reais. E em segundo, a correção do limite de gastos do governo. O teto passará a ser calculado com base na inflação de janeiro a dezembro. A regra atual considera a inflação até o mês de junho. Essa mudança libera mais 47 bilhões de reais. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, explicou que as mudanças não vão comprometer o limite de despesas do governo. Ele em momento algum muda a trajetória das variáveis fiscais, quer dizer, aquilo que se persegue já há alguns anos ele está mantido, que é um controle e uma redução do endividamento, é um resultado primário que busca o superávit e um controle das despesas públicas. Se aprovada, a nova regra também poderá impactar os dois últimos meses de 2021, com um espaço aberto de 15 bilhões em gastos específicos. Fica limitada a determinadas situações, como é o caso da vacinação para a Covid-19 e também para ações emergenciais de caráter temporário, vinculadas a políticas que abrangem a área social e a área econômica, ou seja, basicamente vinculadas a situações de atendimento temporário e caráter emergencial. Para marcar a retomada de leilões de infraestrutura de transportes, foi licitada a rodovia Dutra, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e corta 34 cidades. O trecho de 625 quilômetros, que também inclui a rodovia Rio Santos, vai receber investimentos de quase 15 bilhões de reais e gerar 222 mil empregos. A CCR foi a vencedora do leilão da nova concessão da rodovia Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro e é uma das mais importantes do país. A empresa ofereceu valor de outorga de 1 bilhão e 770 milhões de reais, além de desconto na tarifa de pedágio de 15,31%. A licitação marcou a retomada de leilões de infraestrutura de transporte no país. Esses 116 leilões entregues estão trazendo para a nossa economia 565 bilhões de reais de investimentos contratados em cada um desses projetos, para transformar o Brasil, para transformar a logística, para nos tornar mais eficientes. A rodovia Dutra já vinha sendo administrada pela CCRSA. Com a nova concessão, foi acrescentado o trecho da BR-101 da Rio Santos, entre o Rio de Janeiro e o Batuba, no litoral paulista. Nos próximos 30 anos, serão investidos cerca de 15 bilhões de reais em mais de 600 quilômetros de concessão e gerados mais de 200 mil empregos. É uma concessão que realmente vai trazer o desenvolvimento para o Brasil, porque não fica somente nessa região, porque a região entre o Rio e o São Paulo é a região que move o Brasil, é o maior PIB do Brasil. Estão previstas, por exemplo, obras na região de Guarulhos, para facilitar o acesso ao aeroporto internacional de São Paulo, a construção de novas pistas na Serra de Araras, implantação de câmaras de segurança, instalação de Wi-Fi e iluminação de LED em toda a rodovia. A infraestrutura vai ser uma grande alavanca para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para o enfrentamento dos nossos desafios econômicos. Nós estamos enfrentando o desafio da baixa produtividade e nesse vetor, infraestrutura, a gente está indo bem. O programa Conta Covid, do governo federal, foi premiado por uma publicação estrangeira especializada no mercado financeiro de economias da América Latina e Caribe. Foi o segundo prêmio recebido pela iniciativa do Ministério de Minas e Energia, que garantiu, durante a pandemia, benefícios às distribuidoras e aos consumidores. O BNDES coordenou o empréstimo junto a bancos públicos e privados. Foram cerca de R$ 15 bilhões repassados às distribuidoras de energia do país. A medida foi necessária para equilibrar o caixa das distribuidoras, prejudicado pela queda de 14% do consumo industrial e pela falta de pagamento de 10% dos consumidores em geral. Uma operação que teve por objetivo diluir os custos que seriam atribuídos nas contas de luz dos consumidores nesse período desafiador que foi da pandemia, diluir ao longo do tempo e também de garantir a sustentabilidade financeira de todo o setor elétrico, toda a cadeia, contando a distribuição, a transmissão, a geração e até mesmo a comercialização de energia no país. A negociação aprovada pelo governo foi reconhecida internacionalmente com duas premiações na área de financiamento de projetos e infraestrutura. Esses prêmios, além de indicar que foi uma decisão acertada e alcançou seus resultados, esses prêmios honram muito os muitos servidores que se dedicaram de forma incansável para a operacionalização disso tudo e as instituições que trabalharam com tempestividade, com governança, coordenação, com transparência, porque foi uma ação muito debatida com a sociedade, com os agentes, com consulta pública, com todas as etapas que são importantes para, inclusive, ter uma legitimidade. A temporada de cruzeiros no Brasil começa hoje e o governo publicou regras sanitárias para garantir a segurança daqueles que vão viajar de navio pelo país. O documento da Anvisa atrasa as normas sanitárias para o embarque, desembarque e transporte de viajantes e define que todos os passageiros devem ter completado o esquema vacinal, com imunizantes autorizados no Brasil ou validados pela Organização Mundial da Saúde. Nos terminais de passageiros e a bordo, viajantes e tripulantes devem usar máscara e respeitar o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio. A lotação máxima da embarcação deve ser de 75%. As embarcações devem oferecer atendimento médico e cabines para isolamento de casos suspeitos a bordo. Todos os passageiros, com condição de embarque, exceto aqueles que estão dispensados, como a gente discutiu anteriormente, as crianças, devem apresentar um teste para embarcar. É um dos documentos obrigatórios para embarque. Então, todos estavam testados. E, quando embarcados, haverá o programa, como a gente discutiu na deliberação, de pelo menos 10% dos viajantes testados diariamente. O Ministério da Saúde também publicou portaria para tripulantes de cruzeiros. Viajantes com sintomas de covid devem comunicar à equipe médica sobre o quadro clínico e permanecer isolados na cabine até nova orientação. Caso o resultado seja positivo, a pessoa deve ficar em quarentena entre 10 e 20 dias. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma excelente semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto